E aí meus amores, aqui olha que dia maravilhoso pra gente curtir, vamos dar uma voltinha de barco hoje Vamos limpar o barquinho ali, ó, outro calibrando o pneu E só esperando pra nós, bora, 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 bora dar um relé Afinal, nós não estamos indo pra divertir, estamos indo lá pra fazer o piso da casa que tá em construção Aí a gente aproveita um pouquinho e passeia, brinca um pouquinho Né, Lu? Quê? Né? É Gente, se inscreva aí no canal da Lu Divulgações Né, Lu? É É, só sabe falar é e ri dos outros Beijo pra vocês, bom dia, ótima sexta-feira, uma sexta-feira abençoada por Deus Tudo de bom Ótimo final de semana pra todos Tudo, 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 tudo Gente, for pra farra Se beber, não dirija Tá bom? Beijo de fogo, hoje eu não trabalho Então, beijo pra vocês Tudo de bom Tchau Tchau Tchau